Boa noite galera, hoje a gente vai filmar a bota da Puma, que pediram para mostrar mais detalhes dela, tá? Então a gente está mostrando aí, como ela é, todos os detalhes dela, tá? A numeração dela vai do 42 até o 46, tá? O link para comprar está aí embaixo, ou vocês podem vir na loja, na Avenida Paulista, 575 Esquina com a Brigadeira. O WhatsApp é 011-998067042, o link para comprar também vai estar na descrição do vídeo, obrigado.